A falta de chuva que atinge a região norte do Espírito Santo traz muitos prejuízos para os pecuaristas, tanto de gado de corte quanto de leite. Alguns produtores não sabem mais o que fazer para dar de alimento para o gado e até mesmo para manter suas propriedades rurais. Tem muita gente matando boi magro porque não tem mais solução, não tem onde botar, não tem comida para dar. E quem está conseguindo ração, esse aí está pagando para ter boi. Por causa da seca, não tem pasto e sem capim verde, o gado não engorda o suficiente, o que faz a qualidade da carne diminuir e os pecuaristas a perder dinheiro na hora da venda, já que o preço da rouba cai bastante. Mas nem todos os pecuaristas tiveram prejuízos com a falta de chuva. Seu Valdemar é um deles. Devido à localização de sua fazenda, o capim se manteve verde. Fartura de alimento, gado gordo. Eu não tive prejuízo nenhum, porque eu estou na Baixada Sulaca. Eu estou vendendo boi gordo. Eu tenho um boi gordo agora para o carnaval. Então eu não tive prejuízo. Agora quem está na parte alta não tem mais nada para dar para os bois. Secou tudo, não tem. Esses aí estão totalmente quebrados. É, mas nem tudo são flores para o seu Valdemar. Por mais que a seca não trouxe prejuízos, ele reclama da falta de incentivos do governo na área da pecuária. A gente pode recuperar, mas aí nós dependemos um pouco de ajuda do governo. Não com dinheiro, mas com um incentivo, com um trabalho, com um bom secretário de agricultura, que possa visitar, estar visitando as fazendas e orientando os produtores. Ou, quem sabe, se a gente pudesse fundar uma cooperativa de água pecuária, que a gente pudesse, pelo menos, ter alimento, ter ração com preço mais baixo para sustentar esse gado de quem não tem pasto.